Foi um ano cheio de expressões jurídicas pra lá de difíceis. Concussão, jus variante, trânsito em julgado. Nas ruas, o pessoal até tentou explicar. Sabia concurso, concursado, mas concursão, não. Deve ser um concurso grande, né? Só pode. Apesar de terminar em ano, a palavra não é aumentativo de coisa alguma. Na realidade, quer dizer o crime praticado por um servidor público. Ele se aproveita da função que ocupa para obter vantagens. Por exemplo, um policial militar em Mablites pode exigir dinheiro para liberar um motorista pego com drogas no carro. O crime de concursão é punido com pena de 2 a 8 anos de prisão e multa. Jus variante, é uma coisa que tem variação, né? Não sei exatamente o que é. Não. Me chutando vou acertar esse cara. Só o Vasco. É o direito reconhecido ao empregador de alterar, sem aprovação do empregado, as condições de trabalho dos funcionários. Esse direito é consequência do poder de direção e deve considerar a conveniência e a necessidade da empresa. Por exemplo, se o dono de um estabelecimento precisa trocar o turno de um empregado para aumentar a produção, ele pode fazer isso. Mas o empregador não pode agir de forma abusiva e deve sempre observar os limites previstos em lei. Trânsito do julgado. Não sei se tem alguma complicação no trânsito, alguma coisa assim. Não faço nada de ideia. Você quer alguma coisa de trânsito. Em julgado, deve ser alguma coisa injusta. As pessoas têm várias chances de questionar o que os juízes determinam, mas a situação tem um limite. Não se pode mais recorrer de uma decisão quando já foram acionados todos os recursos possíveis ou quando o prazo terminou. Isso é chamado de trânsito em julgado. Quer um exemplo? Uma pessoa cobra na justiça uma indenização de um fabricante por ter comprado um produto com defeito. Mas durante o processo, o autor não consegue apresentar provas de que o equipamento estava quebrado. O juiz nega o pedido e o consumidor não questiona essa decisão no prazo previsto pela lei. Aí, a sentença transita em julgado. E mesmo que depois se descubram novas provas, o fabricante não pode mais ser processado. Tchau, tchau.